Aquele pulsar ali talvez seja melhor pra puxar. Acho que ele vai lá embora, pulsar? Não, tá ali. Ele vai embora. Que talvez fosse melhor, que ele jogue em cima do cachorrinho. Ele já pegou! Pegou! Ele tá bem! Dá de novo com o golpeiro. Dá de novo com o golpeiro. Dá de novo com o golpeiro. Oi, tudo bom? Ai, tudo bom! Gente, uma salva de salva de amor! Oh, pequenininho! Ai, que amor!